Eu bem queria Verso e cantiga pro jantar Sim caberia Você sorria Quando for eu não sabia Viola e risos pelo ar Sim haveria Você seguia no meu tom Menina do balanço vermelho Quem guia o olhar O rosa pra onde foi Moça do boné do festeiro Segue o nosso olhar O rosa pra onde foi Eu bem queria Verso e cantiga pro jantar Sim caberia Você sorria Quando for eu não sabia Viola e risos pelo ar Sim haveria Você seguia no meu tom 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 Menina do balanço vermelho Quem guiou o olhar O rosa pra onde foi Moça do boneco Festeiro Segue o nosso olhar O rosa pra onde foi Menina do balanço vermelho Quem guiou o olhar O rosa pra onde foi Moça do boneco Festeiro Segue o nosso olhar O rosa pra onde foi Eu bem queria Verso e cantiga Pro jantar se encaberia Você sorria Quando for eu não sabia Viola e risos Pelo ar sem haveria Você seguia no meu Você seguia no meu